A gente começa a edição do JL1 deste sábado falando sobre uma operação realizada pela Polícia Civil em Belém e dois municípios da região do Marajó. De acordo com as investigações, um grupo criminoso criava falsos polos de educação à distância. A emissão desses diplomas falsificados teria começado ainda no ano de 2017. A Priscila Souza está aqui e traz mais detalhes para a gente sobre essa operação, sobre esse golpe. Foram muitas vítimas, não é Priscila? Boa tarde. Oi João, boa tarde para você, boa tarde a todos. João, numa estimativa da polícia, pelo menos foram mais de mil vítimas. As investigações começaram tem mais ou menos um mês e policiais civis da Delegacia de Oeiras do Pará cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Belém, Curralinho e Oeiras. O chefe do esquema, Livaldo de Almeida Amaral, foi preso em flagrante por estelionato nesta sexta-feira, João. Com ele, os policiais encontraram certificados falsos de conclusão de curso, boletos, becas e canudos de formaturas. Computadores também foram apreendidos na operação feita pela Polícia Civil. Essa associação criminosa, João, criou polos de educação à distância com a logomarca da Universidade Paulista, a UNIP, e formava alunos, como você bem reforçou, desde 2017, entregando esses diplomas falsos. Segundo as investigações, Livaldo de Almeida se apresentava como coordenador regional da instituição de ensino em dezenas de comunidades ali da região do Marajó. Os polos, João, ofereciam mais de 60 cursos de graduação e pós-graduação em áreas como História e também Pedagogia. Mais de mil pessoas foram vítimas desse esquema criminoso e algumas estão exercendo essa atividade profissional de maneira ilegal, principalmente na região do Marajó, segundo as investigações da polícia. Ao tomar conhecimento, João, dessa operação, alunos que também foram vítimas do golpe, que participariam de uma festa de formatura neste fim de semana, também emprestaram depoimento. Só o custo com esse baile de formatura, João, que iria ocorrer, foi aí um custo em média de 12 mil reais por estudante. O mandante do esquema, segundo as informações da Polícia Civil, será encaminhado ao presídio e ficará à disposição da Justiça. A Universidade informou, João, que apura esse caso. Pois é, usava a identificação de uma universidade particular, que tem atuação inclusive aqui no Estado. Agora a gente imagina, Priscila, a frustração, a decepção dessas pessoas que investiram tempo e dinheiro, expectativas, sonhos aí prestes a se formar e tantos outros que já receberam essa certificação, esse diploma, que é o que tudo indica, não tem validade agora, se deparam com esse golpe. Um golpe que se aproveita da situação ainda da carência de oferta de cursos de nível superior no interior do Estado, principalmente na região do Marajó. A gente sabe que há um esforço para a expansão das universidades públicas com um camping no interior do Pará, mas ainda há essa carência e aí vai se aproveitar, né, do sonho. E traz essa frustração, essa decepção para essas pessoas. Priscila, muito obrigado pelas suas informações.